O povo de Deus tinha a lei há, pelo menos há quase dois mil anos, nós estamos falando de uma época aí, provavelmente 480, 500, outros vão falar no ano 400 antes de Cristo. Quando Neemias e Esdras assumem a responsabilidade de reorganizar o povo, um como sacerdote, o outro como rei. Então junta-se o poder político e o poder religioso para restaurar o povo. E por isso então, convoca-se essa assembleia, igualzinho nós estamos fazendo aqui hoje. O sacerdote fica num lugar mais alto, num pedestalzinho, como nós aqui. E ele começa a reler toda a lei. Ali fala-se da lei, então é o Pentateuco. Os cinco primeiros livros da Bíblia. Eles vão relendo, claro, eles não releram do princípio ao fim, eles foram relendo os pontos principais. E ainda diz o texto que ele vai explicando ao povo. E o povo vai dizendo o quê? Amém! Amém! Parece o padre Gambarini. Amém! 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 Eu concordo! Eu creio! É isso mesmo! Nós vamos fazer! E esse é o caminho. Então, depois que eles passam, aquela manhã toda, homens, mulheres, crianças, a família, a casa, e aliás, é o mesmo contexto do texto que o padre Jonas citava, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a reforma religiosa que vai promover Josué. Na Bíblia haverá isso umas três ou quatro vezes no Antigo Testamento, para depois chegar em Jesus o ápice da lei, e o que Jesus vai fazer hoje lá na sua casa em Nazaré é exatamente a mesma coisa que fez Esdras e Neemias.